E aí gente, como vocês estão? Acabei de sair do banho, vou fazer minha skincare agora Lavar o rosto, passar creme, protetor solar Gente, de sabonete Eu uso esse aqui da La Roche Que eu já mostrei pra vocês e não está focando Que é o meu favorito É o único que dá certo Gente, eu vi no TikTok Que é bom você ficar Lavando o seu rosto durante um minuto Porque isso eu acho Que é uma dica das coreanas, inclusive Então eu comecei a fazer isso Vou ficar aqui lavando durante um minuto Outra coisa também é que eu não estou secando O rosto com toalha Às vezes eu seco com papel Ou então deixo secar sozinho mesmo Enquanto isso eu vou pentear o meu cabelo Vou pegar agora o meu protetor térmico Para o cabelo Bom, agora eu vou passar creme Eu uso esse aqui E protetor solar Vou escolher uma roupa E arrumar essa cama E aí 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 Bom gente, agora eu vou tomar 500ml de água antes do meu café da manhã Então aqui estou com a minha garrafa de um litro Eu não bebo de uma vez não tá Enquanto eu vou fazendo eu vou beber A minha cozinha está uma zona Porque ontem eu não lavei a louça da janta Nem do almoço Porque não deu tempo E aí quando eu cheguei na faculdade eu ia lavar Só que eu estava muito cansada Aí eu já fui dormir Então eu tenho que lavar hoje Eu vou comer primeiro e depois vou lavar tudo Vou comer esse pão aqui que eu comprei ontem para experimentar Eu já comi ele Mas no caso eu vou comer com queijo Aí vai ficar um queijo quente Eu vou fazer na air fryer Só tenho mais duas fatias de queijo Quase esqueci que eu tenho que tirar as minhas marmitinhas do almoço e da janta já do congelador Vamos ver Eu vou pegar Para o almoço A com arroz E para a janta Com batata de doce Que é essa aqui com purê No caso a gente coloca aqui na geladeira agora Para ir descongelando O pão ficou assim Vou colocar na air fryer Vou tomar minha creatina agora já Normalmente eu tomo depois do treino Mas eu não estou treinando por causa da cirurgia Então estou tomando de manhã Enquanto o pão está lá na air fryer Vou fazer meu outro lanchinho Que vai ser biscoito de arroz Com pasta de amendoim Essa é a minha favorita do momento Que é a de avelã Da Putz Se vocês forem comprar uma pasta Comprem essa Porque é a mais gostosa que eu já comi Sério Olha essa textura aqui Acho que não vai dar para vocês verem, né? Calma Olha isso Eu simplesmente passo Em cima do biscoito de arroz E fica muito bom Gente, ficou assim O meu café da manhã de hoje E agora já estou aqui no meu escritório E vou entrar no meu e-mail Para ler as notícias Já abri aqui no meu e-mail No The News, gente Eles enviam todos os dias no seu e-mail Seis e seis de manhã Então é muito bom para você ficar Sabendo o que está acontecendo no mundo E eu gosto de ler Enquanto eu estou comendo o café da manhã Não são notícias tipo assim Morreu tal pessoa Enfim, é coisa muito legal Tem de tecnologia Ó, aqui tecnologia Falando de TikTok Tem também É... Tendências, ó Cadê? O que mais? Economia Que é muito importante, né? E no final de cada um Você pode concorrer a alguma coisa Então dessa vez aqui, ó Está concorrendo a um iPhone, gente Eu vou deixar o link aí na descrição Para vocês Vale super a pena E o jeito de você concorrer a esse aqui É só você compartilhar Então é muito fácil Inclusive, ó Bold aqui Nós temos cupom de desconto Que é Poliana Eu amo Eu falei que eu ia lavar a louça Então eu estou aqui para lavar a louça É muita coisa Mas vamos lá Como sempre, colocando música Porque senão eu não dou conta Vou descer o lixo agora Porque ninguém merece, né? Não deixe o lixo acumular Porque o apartamento fica fedendo Esses dois aqui são de ontem Sim, é muita coisa Mas também tem do banheiro aqui dentro Então é por isso que tem dois lixos Bom, gente Já desceu o lixo Agora eu estou aqui no meu escritório E vou planejar o meu dia No meu planner Ver tudo o que eu preciso fazer Já vou colocar uma música aqui clássica também Para eu focar E começar a fazer as minhas coisas Tenho que terminar de agitar um vídeo agora de manhã E aí Tô aqui novamente na cozinha porque meu aspirador chegou finalmente, gente. Eu comprei ele anteontem na Amazon, porque tava na promoção e já chegou. E eu já testei ele, passei aqui na cozinha e na sala. Muito bom. Se alguém quiser saber o nome, foi esse aqui, ó. Tava na promoção e falei, vai ser esse mesmo. Só que pra variar, gente, qualquer coisa que chega aqui e eu vou abrir, eu faço bagunça. Então eu vou guardar esse aqui já. Guardar não, né? Arrumar. E assim, perfeito. Tava precisando muito de um aspirador porque, sabe, entra muito pozinho pela janela e também cabelo. Ah, enfim, perfeito. Agora eu vou ler livro porque eu tô muito lenta nesse livro. Nossa, eu preciso melhorar. Porque, tipo, eu tava lendo, como fala, um de romance e esse aqui. Só que aí eu foquei totalmente no de romance, terminei em um dia. E aí esse aqui tá, tipo, só esse aqui lido. E olha, o dia tá muito lindo. Eu não me canso. Todo dia eu venho aqui, aí eu fico um tempo me olhando. Tá tendo uma reforma por ali, com essa barulheira. Então, bora começar. Tô aqui com o meu estojinho da Studis. Que eu coloco o que eu estou usando pra sublinhar. Socorro. E a gente tem cupom na Studis, viu? Que é poliano. Então, bora lá. Eu vou ficar lendo até a hora do almoço. Agora é 11h16. Já começamos o capítulo com uma super mensagem. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou ler pra vocês. É esse parágrafo aqui. Topa na cara. Mas é literalmente isso. Eu vou até postar no Instagram nos Stories. Esse tipo de livro é muito bom. Porque eles dão vários tapas na cara, assim. Acorda pra vida. Reflexões incríveis. Muito bom. Agora já tá na hora do almoço. Vamos esquentar a marmitinha. Primeiro passo. Fechar a cortina. Porque eu vou assistir séries. Eu sento bonitinha aqui no chão. E fico assistindo. Vou já ligar aqui, ó. Pra colocar na série. Peguei aqui a marmita. Cinco minutos no micro-ondas. Cara, eu não fiz suco. Vou ter que fazer agora. Vou fazer de maracujá. Porque é o melhor que tem dessas polpas aqui. Muito bom. Entrando aqui, eu tô indo pra quinta temporada. Primeiro episódio. Bom, gente. Agora são duas horas. Tô aqui com uma carinha de sono, né. Mas agora eu fiquei vendo sério. E agora eu vou fazer umas coisas do trabalho ali no computador. Eu preciso terminar o vídeo. Fazer uma capa. Preciso fazer umas burocracias aí do trabalho. E depois eu preciso fazer dois cartazes pra igreja. Eu peguei sete pra fazer pra igreja. Pra esse final de semana. Num projeto que tá tendo. Porque, né. Eu gosto de fazer essas coisas. E aí eu vou fazer dois hoje. Eu fiz dois ontem. Vou fazer mais dois hoje. Queria aproveitar pra falar pra vocês sobre a sala do saber. Assim, gente. Quei várias vezes esse curso online. Mas é porque realmente vale muito a pena. E eu realmente acredito neles. Então se você tá estudando pra Enem, vestibular. Ou então quer um auxílio nos seus estudos. A sala é a solução perfeita pra você. Eles têm, assim, professores maravilhosos. Vários planos. Tem muitos exercícios. Simulados. Redação humanizada. Monitoria. Assim, tem milhares de coisas pra te ajudar na aprovação. Você pode ver o que tem em cada plano lá no site. Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E tem o nosso cupom de desconto também. Que você vai ganhar 10% de desconto. Então, assim, é muita coisa. É só você usar a Poliana. Temos aqui o Smart Planner. Que é um cronograma. As videoaulas, exercícios, redação, apostila, simulado. Olha, tem vários exercícios que você consegue fazer. Muitas videoaulas. Muitas, muitas. E como eu falei pra vocês, tem vários planos. Então, vocês conseguem entrar no site e ver o que tem em cada plano. E ver qual que é o melhor pra você. Eu amo muito e super confio neles. Tava aqui fazendo os cartazes. Eu acabei de fazer esse, por isso que ainda não terminei, sim, né? Tava fazendo esse aqui também. E vou mostrar os que eu fiz ontem. Olha esse que eu fiz ontem. Até agora foi o meu preferido. Só que, gente, não falta muita coisa de decoração, tá? Tá, tipo, básico aqui. E também fiz esse outro aqui, que também tem que decorar ainda. Ainda vou colorir e tudo mais. Agora já são 4h10 e eu vou fazer meu café da tarde. Eu acho que esse aqui é o cenário que mais aparece aqui nos vídeos do canal. Porque é um dos pedaços que eu mais gosto. Assim, aqui tá ainda meio bagunçado, né? Porque tá as louças secando. Mas meu café da tarde, o que eu vou fazer? Eu queria muito fazer panqueca de banana. Mas não tenho mais bananas. Não tenho uva, não tenho morango. E assim, gente, eu ia no supermercado ontem. Só que eu parei pra pensar que ainda tinha outras frutas aqui. E amanhã eu vou pra casa dos meus pais. Então, tipo, não compensa eu comprar hoje. Sendo que eu não vou ficar aqui amanhã, né? Depois de amanhã. E só vou voltar daqui uns 3 dias. Meu Deus, que barulheira, né? Então, eu vou comer tudo que tem aqui. Porque quando eu voltar da casa dos meus pais, daqui uns 4 dias, 3 dias. Eu faço umas compras. E aí eu compro bastante banana, fruta e tudo mais. Então eu vou comer pão novamente. Biscoito de arroz. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem o ovo. Mas eu não tô afim de ovo mexido. Tem o maçã, só que eu já comi uma hoje mais cedo. Eu nem gravei pra vocês. Tem o mexerica, que eu vou comer também. Vou fazer uma vitamina. Eu tenho banana congelada. É muito bom ter banana congelada pra fazer vitamina. Tem só algumas aqui, porque eu já bati antes de ontem pra fazer. Eu comprei um cereal fit. Eu não tenho certeza se ele é fit, não. Mas eu acho que é, né? Tá escrito uva passa, banana passa e linhaça. Deu vontade de comer esse aqui agora. Vou comer. Acabei de tirar daqui. Vou ver se tem um potezinho pra guardar. Temos um pote vazio. Vou pôr aqui. A melhor coisa que eu fiz, sem dúvidas, foi comprar esses potes. Porque, nossa, é muito melhor deixar aqui. Gente, isso aqui parece granola. Nem parece cereal. Será que eu como isso com leite? Pode ser consumido com leite, iogurte e vitaminas de frutas, sorvetes ou pura. Então também dá pra servir de uma granola. Mas eu vou comer com leite. Peguei aqui o potinho pra pôr. Vou pôr o cereal primeiro. Será que esse tanto tá bom? Não faço ideia no que eu comi isso. Vamos pôr o leite agora. Nossa, eu espero muito que seja bom. Vou aproveitar e colocar o restinho de castanha que eu tenho. E esse é o lanchinho de agora. Vamos ver se é bom, né? Vou experimentar aqui com vocês. Vamos ver. Tem muito gosto de banana. Saudável e gostoso, assim, não é? Maravilhoso, mas é muito bom. Terminei de comer. E eu decidi que eu não quero mais vitamina de banana. Porque acho que tem muito gosto de banana. Então eu vou guardar a banana, amanhã eu faço. E agora eu vou comer pão. E vamos de comer esse pão novamente. Só que agora eu não tenho mais queijo. Então vai ter que ser sem queijo. Deixa eu ver como... Acho que tá bom. E pronto. Agora vamos comer. Agora são cinco e pouco. Estava trabalhando e eu adoro essa hora. Olha o tanto que fica bonito. O pôr do sol é aqui. Não dá pra eu ver muito, né? Porque o meu é nascer do sol, o meu apartamento. Mas aqui dá pra ver já um pedaço. Olha esse céu aqui. Já está escurecendo bem rápido hoje. A iluminação não tá muito boa não. Mas é o que temos. É, vou fazer a make aqui. Muita olheira. Sério. Eu preciso ir num médico. Um dermatologista. Pra ver essa situação das minhas olheiras. Porque eu tenho muita olheira. Assim, eu sei que é de família. Mas deve ter alguma coisa pra fazer, não é possível? Gente, eu não sei se vocês são assim. Eu sou uma pessoa que se eu pudesse sair sem maquiagem, eu saía. Tipo assim, se a minha pele fosse maravilhosamente maravilhosa, eu sairia sem maquiagem e só com um blush. Porque, primeiro, eu tenho paciência. Não tenho paciência pra ficar me maquiando. Segundo, eu gosto de estar sem maquiagem. Eu sinto a minha pele livre, assim. É uma sensação bem melhor do que com maquiagem. Lógico, maquiagem é bonita e tudo mais. Mas, nossa, ficar assim é tão bom. Tô passando baby cream, né? Porque eu não passo base. Eu tô sem fazer lash lifting. Muito triste. Eu vou fazer daqui uma semana. Que é curvar os cílios, sabe? Os meus cílios são bem grandes. E aí, eu curvo eles. Pra não ficar passando rímel. E é muito bom. Porque aí você acorda e já tá linda. E não precisa ser extensão de cílios, né? Eu não tenho coragem de pôr extensão. Então, eu só curvo eles mesmo. E eu já acho os meus cílios lindos. E aí, eu tô muito tempo sem fazer por causa da cirurgia. Mas eu vou fazer daqui uma semana. E também vou fazer a sobrancelha, graças ao bom Jesus. Eu tô passando rímel pra ir pra faculdade. Porque eu não tô com lash, né? Mas, nossa, me incomoda muito. Sério, vocês têm que ver. Parece que me dá mais sono do que o normal. Porque meu olho pesa. Não sei explicar. E na câmera parece que eu nem passei nada no meu rosto, né? Deixa eu passar o rímel. Ai, esqueci de escovar os dentes antes. Sério, eu tenho um problema. É que eu sempre escovo os dentes depois da maquiagem. Porque eu esqueço de escovar antes. Então, eu vou terminar de escovar. Da outra vida, né? Quando o cílio está levantado. Tô achando que esse vlog vai estar gigante. Parece que eu gravei tanta coisa. Provavelmente a poliana da edição, poliana do futuro, vai cortar umas partes pra não ficar tão grande. Pronto, agora eu vou escovar os dentes. Porque aí eu preciso passar o lip tint. Tô aqui escolhendo a roupa. E eu vou, acho que com calça legging. E levar uma dessas duas blusas de frio, calma. Uma dessas duas. Essa aqui é branca. E essa aqui é um beijinho. Não sei qual que eu vou. Porque na faculdade faz muito frio, né? Então a gente sempre leva alguma blusa de frio. Coloquei esse kimono aqui. Agora eu não sei se eu vou com o kimono ou se eu levo a blusa. Tô em dúvida. Ai. Tô aqui arrumando já minha bolsa. Guardando o resto das coisas. Essa aqui é a minha necessaire salva-vidas, que eu coloco um monte de coisa. E hoje, é... Nossa, tem que fechar a janela. O meu lanchinho vai ser barrinha da Putz. Inclusive estou levando para os meus amigos. Vou colocar o tênis e ver se eu vou com esse kimono mesmo ou não. Sabe o que é difícil? Porque assim, tá muito quente. Só que aí lá na faculdade o ar-condicionado tá tipo congelando. E aí nem sempre a gente acerta na roupa, sabe? Porque às vezes tá tão calor. E aí você acha, talvez não vai estar tão frio lá. E aí você não leva uma blusa. Só que aí você quase morre de frio dentro da sala. E tem dia simplesmente que o ar-condicionado tá desligado e tá um calor infernal. Então assim, é difícil, sabe? É difícil. Então eu tô colocando o tênis branco da Nike. Mudei de ideia porque eu ainda não usei essa blusa nem um dia. Então eu vou com ela assim amarrada. E aí dentro da sala eu coloco. No caso fica assim amarrada, tênis branco. Estou atrasada. Oi, o Seguimuris tá pulhando. Ai, mas vai cair aqui ainda. Nossa, pois é. Foi uma mesma ideia. E aí? Eu do nada. Oi gente, estou em casa. Acabada, né? Olha a minha cara, agora são 10h30. E assim, como vocês podem ver, tudo borrado. O rímel. Mas já vou despedir de vocês porque agora eu só vou fazer as minhas coisas mesmo. Jantar, lavar o rosto, skincare e dormir. Vou deixar os takes aí passando com música, mas já vou despedir aqui. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, por favor, que é muito importante. Se inscreve no canal e me siga lá nas redes sociais também. Um beijo e até o próximo vídeo. E fica aí com as ceninhas dos meus próximos momentos antes de dormir. Jantinha, jantinha, batata doce, frango e alguns legumes. E o suquinho de maracujá que eu amo. Jantinha, tchau. E a próxima. Tchau, tchau. Tchau.